Muito bom, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês aí, que vocês tenham descansado e curtido bem o feriado de vocês aí e voltando renovados agora para mais uma semana de estudos, ok? Muito bem, pessoal. Essa semana eu quero propor uma atividade um pouco diferente para vocês. Nós vamos realizar uma pesquisa, tá? Na unidade passada, a gente viu um texto que falava sobre os Invictus Games, aqueles jogos esportivos, uma atividade esportiva adaptada, que o Príncipe Harry patrocina, não sei se vocês lembram, para veteranos de guerra que sofreram, que perderam membros do corpo ou sofreram lesões graves, que acabaram reduzindo a mobilidade ou ocasionando alguma dificuldade física para eles. Então, esses jogos são realizados para que eles se superem, para melhorar a autoestima deles, né? para conscientizar as pessoas que assistem também, em ajudar aqueles que estão em dificuldade e tal, enfim. Paralelo a isso, a gente tem as Paralimpíadas, tá? Que são disputadas por atletas do mundo inteiro. É a Olimpíada para pessoas que precisam de adaptações, né? Então, por exemplo, tem o futebol para cegos, tem diferentes modalidades, né? Tem o basquete de cadeira de rodas. Então, são esportes voltados para pessoas que têm necessidades físicas, que têm problemas ou dificuldades físicos, para que elas se superem, para melhorar a autoestima delas, pelos mesmos motivos em que esses jogos invictos são realizados, tá? Então, o que vocês vão pesquisar? Vocês vão pesquisar exatamente isso. O que é a Paralimpíada? Desde quando ela é realizada? Quantos países costumam participar? Quais as modalidades de esportes que existem? Os esportes têm que ser adaptados, então é interessante. Você vai pesquisar qual a adaptação que é feita em cada esporte. Qual que é o tamanho da participação do Brasil nesses jogos. Quais são os principais atletas desses jogos mundial, tá? De vários países. E destacando os atletas brasileiros, das diferentes modalidades dos esportes paralímpicos. Ok? Então, novamente. Vocês vão pesquisar como surgiu a ideia, quando começou, como que é disputado, quais as regras, as diferentes modalidades esportivas que englobam aí os Jogos Paralímpicos. qual que é a participação, que países que participam, né? Qual que é o tamanho e a relevância da participação do Brasil nesses jogos. Os nomes dos principais atletas de atletas mundial e nacional. Quem são os atletas brasileiros, que modalidades eles jogam, que conquistas eles realizaram, que é algum medalhista olímpico, né? das Barolimpíadas brasileiro, alguém que já pegou ouro, enfim. Tá? Então, pesquisar isso, tá bom? Como que vai funcionar? Vou dar nota na pesquisa. E eu vou cobrar esse conteúdo no próximo plantão, na segunda-feira de semana que vem. Então, é imprescindível que todos participem do plantão, tá? Ali eu vou fazer umas perguntas sobre o assunto e vou ver o que cada um pesquisou e eu vou, numa planilhinha separada aqui, vou anotando aquilo que vocês disserem pra depois gerar uma nota. Tá bom? Quem pegar alguma curiosidade, alguma coisa bem inusitada, alguma coisa que pouca gente descobriu, né? Algo bem específico mesmo. Quem fizer a pesquisa mais aprofundada, eu vou dar um ponto a mais, tá? Então, caprichem, caprichem na pesquisa. Façam bonitinho. Hoje em dia a gente tem acesso a toda a informação que a gente precisar na nossa mão, no nosso bolso, né? Então, não responda a essas questões de forma breve, resumida, tá? Busque o detalhe, busque conhecer a fundo o assunto, tá? Se eu perceber que você fez isso, fez uma pesquisa e se tornou um conhecedor, uma conhecedora profunda desse assunto, eu vou dar uma nota melhor pra você aí. Tá bom? Então, é isso aí, sexto ano. Novamente, né? Espero que vocês tenham tido um fim de semana revigorante aí, tenham recarregado as baterias, as energias e uma boa pesquisa pra vocês, viu? Caprichem, façam a melhor pesquisa que vocês puderem, tá bom? Have a very nice week and see you later. Bye, bye.